Olá, telespect! Tudo bem? Diferente do meu pai, que tira férias e viaja com dinheiro que ele não tem, eu fiquei aqui trabalhando e trazendo sustento pra esta casa. Bica, você se acha... Portanto, sejam bem-vindos ao programa mais tradicional da família brasileira que toda semana esculacha um convidado especial e enche meus cofres de dinheiro. Se você enche o seu cofre de dinheiro, por que eu tenho aqui trabalhando pra você? Lá vem ela, Maria, Maria, Maria Bica, a mais bela, de frente com Maria Bica. Até o cheque é especial e você não. É com essa frase de efeito que eu chamo o convidado especial de hoje que vem diretamente de Cornville, região metropolitana de Arthur Nogueira. Vem pra cá, Diego Cruz! Olá, olá! Que prazer estar aqui, Bica! Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço! Fica à vontade, isso é bem bonitinho, né? Ah, vou ficar sem graça aqui, Bica. Obrigado, mas ó, são seus olhos. Que nada! Eu que agradeço de novo! Ô, Bica, você vai ficar paquerando ou vai entrevistar? Para de me atrapalhar, ô chatão! Bom, vamos lá! Diego! Peraí que eu vou trocar meu óculos. Pronto! Esse aqui tá melhor? Você fica linda de qualquer jeito, Bica. Ô, meu Deus, Diego! Não entra no jogo dela, não! Diego, já vou começar nossa entrevista com uma pergunta avassaladora. Você prefere o Josh ou a Tracy? Tá aí uma pergunta que me fazem demais, Bica, mas eu vou te dar a mesma resposta que eu dou pra todo mundo. Eu não consigo escolher, porque foram os dois personagens que eu criei no mesmo dia, foram os primeiros personagens desse contexto de clichê de filme, e que me trouxeram muitos frutos. Então eu tenho um carinho, um amor igualmente latente pelos dois. Por que um pai não consegue escolher entre dois filhos, Bica? Ó, o Léo, o seu pai, ele não consegue escolher entre você e Amadá. Ele ama as duas igual, não tem jeito. Mentira! Enfim, você ficou famoso nas redes sociais, porém não mais famoso que eu, é bom ressaltar, recriando cenas clichês de filmes. Exatamente, eu sempre gostei muito de fazer... Calma, bonitinho, não fiz a pergunta ainda, tá respondendo por quê? Ô, meu Deus do céu, tá bom, desculpa, Bica, desculpa. Você se considera cinéfilo? Eu não gosto muito do termo cinéfilo, porque, enfim, parece uma coisa um pouco prepotente da minha parte, se eu disser que eu sou cinéfilo. Mas eu sou um grande amante de filmes, eu tô sempre assistindo, reassistindo, então, é, eu sou apaixonado por filmes. Entendi, no final das contas, você é cinéfilo, então. Dá pra perceber que você também é um artista, ator e cantor, você também é pintor? Ai, nem responde, senão ela vai fazer aquela piada sem graça. Vou responder, então, só porque eu fiquei curioso. Sou pintor. Então você pinta com o meu pinto. Eu avisei. Continuando, bate bola, jogo rápido. Bora. Um filme. Questão de tempo. É, só uma questão de tempo mesmo, pra gente começar a namorar. É, um insufilme. Insufilme, tipo, do meu carro? Um microfilme. Como assim, um microfilme, Bica? Um ciúme. Um ciúme. Eu tenho ciúme dos meus livros, bastante. Eu empresto, às vezes, até pra Marina, minha namorada, mas eu fico com ciúme. Um anime. Pokémon. Você gosta de drama? Filme de drama, sim. E terror? Sim. Suspense? Sim. Casaria comigo? Sim. Não, não. Que isso, Bica? E depois do Diego ter se declarado pra mim em rede nacional? Não, Bica, não, eu... E eu encero essa entrevista te fazendo um pedido especial. Faça uma cena com o meu pai, na qual você é a Tracy e ele é o Josh. E a Tracy o humilha na frente de toda a escola, porque ele é um frouxo. Bora. Josh, eu te chamei uma da manhã pra ver Netflix na minha casa. Uma da manhã. Você acha que eu tava querendo ver o filme? Sério? Josh, eu vou ser bem sincera com você. Você é a pessoa mais frouxa, mas assim, de longe, que eu já conheci em toda a minha vida. A pessoa mais frouxa, pra todo mundo ouvir, gente. O Josh é a pessoa mais frouxa que já existiu na história desse colégio. Frouxo! E depois desse esculacho, encerramos o programa de hoje. Muito obrigado, gostoso. Quer dizer, Diego pela participação. E ao Telespec, aquele abraço. Oi, Diego. Tudo bem? Tudo, mais ou menos. Então, aquilo tudo que você falou pra mim foi de coração? Ufa! É que foi tão real que é preencivo aqui. Obrigado, viu? Valeu, abraço. Ei, vocês perceberam que eu nem apareci aqui hoje, né? A Bic não renovou meu contrato. E eu tô esperando ela chinar de novo. Tô chapadatura do certo. Tô preenciva. Esse negócio fica tampado o programa inteiro.